Música Termina nesta quinta-feira, às 23 horas e 59 minutos, o prazo para inscrições no SISU, o sistema de seleção unificada. Essa primeira edição de 2015 do SISU está oferecendo cerca de 205 mil vagas em mais de 5.600 cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológicos de 128 instituições públicas de educação superior. Para participar, é necessário que o candidato tenha feito a prova do Enem 2014, o Exame Nacional do Ensino Médio. No ato de inscrição, é necessário informar o número de inscrição do Enem de 2014 e também a senha usada. Até o prazo final das inscrições, vai estar disponível no site do SISU para consultas diárias, a nota de corte de cada curso e a classificação parcial do candidato. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música